Olhar fixo pro gol, nem pra bola ele olha. Vem Rafael Veiga, torcida na expectativa. Correu pra bola, bateu! Tá lá, Gia! Não perde o cacete, mano. Pega o caralho. É do Palmeiras! Rafael Veiga, afundando! Ele é matador de gambá. Ai, Veiga, você é matador de gambá, Veiga. Chupa, dono! Chupa de bola! Ai, 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 ai! Rafael Veiga, forte, firme, bateu no canto direito. Sem chances pro goleiro, Cássio Palmeiras e Stupas Lendes. Pela primeira vez na partida, um pro time do Palmeiras, zero. Pro time do Corinthians, o detalhe é só seu, Zé Henrique. E o detalhe é que o Cássio, campeão mundial, nem saiu na foto. Scarpa, levanta bem do primeiro palmeiro, desfio, Cássio! Bota o gol! Olha aí, Lula! Gol! Gol! E entregou a passada. É do Palmeiras! Da cobrança, descantei o primeiro palmeiro, teve desvio, o Cássio se jogou no cantinho, ele se palmou! Aí a bola ficou pedindo pro Danilo assim, me chuta, me chuta, ele vem e encheu o pé! Estupou das redes corintianas pela segunda vez! Palmeiras 2! Danilo, Danilo, Danilo! Camisa número 28, Palmeiras 2, Corinthians 1. Não dá espaço pro chute, caralho. Foi nada, nada. Ele vai olhar o que aí, mano? Pênalti! Pelo amor de Deus, jogada de jogo, mano! Acho que é isso aí, ó. É falso, é penalti. Mano, na moral, na moral, ele vai dar penaltiado. Olha isso, olha o Gil, cara! Moleque tão, mano. Caralho, ele vai dar penalti. Se fosse um ano, caralho, o Gil ia perder essa porra, mano. Gol, porra! Ah, caralho! Dale, 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 oh! Dale, 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 oh! Na moral, o Gil, chegar no segundo tempo, o Gil vai ter penaltiado. Meu único amor! É sacanagem pro torcedor, velho! Gol! O que que eu falei, mano? O que que eu falei? Alex, é nóis! Avante palestra! O que que eu falei desses escanteiros, viado? Ah, que delícia! Eu tô acolando o gol de novo, velho. Eu adorei pra ver, viado, o que aconteceu. Mas, de novo, esses escanteiros, imbecil, mano. De novo, viado. Time sofrido do caralho, mano. Mesma coisa do jogo que foi aqui no passado. Achou um gol desgraçado. Levanta, 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 vai se fuder, levanta. Porra, não foi nada, levanta, filha. Se der penalti também, nós temos o Cássio, porra. É, tem isso. Partiu, cara de esquerda, partiu. Eu não acredito! Eu não acredito! Vamos, vamos, vamos! Vai tentar mais, caralho. Vai tentar mais, caralho. Vai tentar mais, caralho. Vai tentar mais, caralho. Ah, pedido, pedido. Não tava. Nossa, que lixo, mano. Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Essa porra, essa balarela. É mentira! Nossa, fiz uma defesaça nesse vídeo. Mano, perdeu pra porcada, mano. Fase de grupos, mano. O que vai fazer a diferença? Vou ficar por aqui, encerrando aí meu primeiro vídeo. Eu tô muito feliz, mano, topi. Obrigado pelo convite. Se fudeu o balheiro da porra. O Gil é doente, o Gil é doente. Presta atenção, o Gil é doente. Mas ele colocou na frente, o Gil colocou sua mão e ele caiu, velho. O Gil tava na jogada ainda. Vai se fudeu. O Gil é doente, o Gil é doente, o Gil. O Gil é doente, mano. O Gil é doente, mano. Mas não foi pênalti. Ele jogou na frente, velho. Ele jogou na frente. O Gil tem mais corpo. Ele tocou, colocou a mão, mas o moleque já se jogou. O moleque magrelo, se jogou, aí já caiu todo pra trás, velho. O Gil foi na onda. Eu sinceramente não achei pênalti. Nem deu pra lá. Eu falei que esse Danilo... Aí, eu falei que só faltava um gol dele pra se consagrar hoje. Eu falei. Pelo amor de Deus. Eu não consegui ver o lance. Eu vou ver agora, Gil. Foi tão rápido. Eu desvi na primeira trave. Que caralho. Eu sabia, mas também tava dando escanteio pra caralho o Palmeiras do tempo, o jogo todo, mano. O Palmeiras deve ter uns 10 escanteios já. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele anota pênalti. O que é isso? Olha pra puta que pariu. Isso é o fim do mundo, cara. Ele anota pênalti. Só é um absurdo, cara, dar um pênalti desse, cara. Só é um absurdo dar um pênalti desse. Absurdo. É um absurdo. Ele tá... Ó, aí o Gil tá indo em cima dele. Ele dá um pênalti desse. É um absurdo. Bora. Correu, mandou pro Gol, bateu. Gol! Gol do Palmeiras! Cafa Alvega pro Verdão! Explode a massa palmeirense em todo o Brasil! Sidney, cruzamento, defendeu Cássio Margot, mandou pro Gol Danilo! Gol do Palmeiras! Danilo para o Verdão! Incomparável emoção! É o êxtase máximo do ser humano! Danilo, Danilo, Danilo! Cássio defendeu, ela sobrou o Danilo!